da chuva. E é o rio aqui, rio Tracajatuba. A água tem essa coloração aqui escura. Eu sempre fui chegado a tomar banho de rio, sempre gostei, né? Tomar banho de rio. Num visual muito bonito, olha. Casa ali, lá no alto da colina tem uma casa, tem um vizinho aqui da frente, olha, barco lá dele, né? Não sei se ele é carpinteiro também, se ele também faz a manutenção no barco aí. Ele é carpinteiro também, vizinho? Ele lá também é carpinteiro, é? Ah, é? Ah, ele faz barco. Ah, ele tá reformando, tá reformando esse aí. Ah, tá. Ainda falei pra vizinha, vizinha, dá pra ele sair? Ele tá de saída. Não, dá pra ele sair. Dona Maria é o nome dela, né? Olha a rabeto aí da dona Maria. Ela que é a avó do nenenzinho lá? Não. Não? Ah, tá. Eu pensei que fosse ela que viesse buscar o baixinho. É, bonito. Se eu fecho por onde, vizinha, essa rabeto? É? Macapá? Mais Santana? Macapá. Carrabeto. Ah, lá no canal do Jandias. O senhor antenou? Antenou o Lobato? Ou não? Os filhos dele ali, será? Ali perto do canal do Jandias, onde fica aquele bar, os barcos vão ali pra, pra, pro Bairique também. Isso, é. O senhor antenou. Eu acho que é os rapazes ali do senhor antenou, os filhos dele. Ele é o... É. É. É, é filho do senhor antenou. Já com a capotinha e tudo, ou não? É, é a primeira vez a gente fez esse é o casco. Esse é o casco. Hoje eu mandei fazer essa. Ah, tá. Ficou bonito. Bacana. Em média, quanto saiu uma dessas? Zinho. Não, assim, financeiramente. Sim. Só o casco, não é só? Só o casco. Já pintadinha ou não? Pintadinha. E a coberta aqui, cara? Média. Mas faz tempo já? Acho que dá pra... É, lá pelo... Pra atravessar a Bahia. Pra atravessar a Bahia de Macapá. Um majestoso rio Amazonas. São duas Bahias pra atravessar. Depende pra onde vai. Digamos, eu quero ir... Eu quero ir lá pro rio... Lá pro Salvadorzinho. Atravessa duas Bahias. A Bahia do Rio Amazonas e a Bahia do Vieira. Né? Pofoar, você nunca andou, né, vizinho? Não. Ainda não fui. Pofoar. Só ouvi falar desses lugares nenhum. A fuar, breves, chaves. Ainda não fui. Olha a beleza aí do lugar, gente. E quem é ali, vizinho? Olha, é lá no alto. O gado é dele lá. É, é ali. Mas aí você sairia, você não sairia mesmo. Sei. E pra chegar na... Só por curiosidade. Pra chegar naquela casa ali, como é que vai? Vai de rabeta também? Ou não? Vai. Mas vai por onde? Por aí mesmo. Por ali, é? É. Faz uma coroa aí. E vai lá, poxa, legal. Vamos ver se amanhã eu trouxe mais gasolina. Trouxe, acho que uns 3 litros de gasolina. Podia ter trazido mais. Pois é. E aqui dá pra ir por terra depois, né, vizinho? Nos seus parentes, né? Vai por terra. Como é o nome dele, vizinho? Esse aí é Francisco. Francisco. Ele é carpinteiro. Olha, interessante. Beleza aí do lugar. Olha aí, beleza aí do lugar. Muito bacana. Muito bom, olha. Faz os barquinhos aí. Olha aí. As canoas aí. Tem a parabólica dele. A malhadeira ali dele. Ali é a coberta onde ele faz as embarcações. E energia elétrica, né? Energia elétrica aí. Aqui eu não sei o que é. Parece um coarador, né? Pra? Ah, tá. Dá camarão pra cá, em alguma época? Camarão? Fala a gosto. Peixe dá. Peixe. Dá o peixe. Olha bem. Lembra um pouco o Igarapé do Lago. Esse estilo aqui tem pra Igarapé do Lago. Município do Amapá. Olha aí. Muito bonito. Que bacana. Olha a casa. Lá no alto da colina tem aí. Muito bom. Aqui é a Tracajatuba, acompanhando aqui conosco na Ecoarte. Preserve a natureza. E nós vamos no seu interior. na sua comunidade Ribeirinha. Lá onde você mora. É. Pode fazer contato conosco aqui da Ecoarte. Pelo WhatsApp 9143-8022. 9143-8022. Tá certo? É o WhatsApp. Pode também fazer contato pelo Facebook Sérgio Lacerda Macapá. É isso aí. Preserve a natureza. Não polua. Não jogue lixo na natureza. Não desmate. Preserve a natureza. Tá no Ecoarte aqui pela TV. Mais um lugar bonito da mãe natureza que estamos mostrando para vocês. Essa área aqui todinha é apenas o começo. É Tracajatuba. Falam nesse nome Tracajatuba em razão dos Tracajás. Né? A história vem dos antigos. De mais de 80 anos atrás. Que pra cá dava muito Tracajá.